Música O Cristão, que era assim, tem profe, minha vizinha, só e sempre companheiros. Música O Cristão, que é assim, o arco, oi, oi, oi. Música Que também tem, gente alzinha, cheia de cor e alzinha, que de lhe está a enamorada. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL